Olá pessoal, confira alguns destaques do blog Mobilidade Urbana. Mulheres que costumam se maquiar no trânsito precisam ter muito cuidado. Segundo os especialistas, os riscos de acidentes são maiores. Amanhã vamos trazer as novidades do primeiro seminário de mobilidade urbana que está sendo promovido pelo Porto Digital, seminário internacional. E aproveite também para conferir a nova cara do blog, é só acessar o endereço que está na página.